Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player, no vídeo de hoje vai ser o unboxing do Nintendo Switch OLED, beleza? Pra quem não sabe, eu vendi o meu Nintendo Switch, eu tinha o modelo V1 destravado, então eu fiz diversos vídeos, vou deixar aí nos cards pra vocês conferirem depois, tá? Então eu fiz vídeo do unboxing dele, explicando o desbloqueio, colocando traduções, então assim, caso você tenha interesse em algum tipo desse conteúdo, vai lá e clica e assiste, beleza? E também se você curte esse tipo de conteúdo, então já curte, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações dos vídeos. Tem vídeo toda quarta e sexta às seis da tarde e live de segunda a sexta às nove horas. Às vezes eu atraso, mas sempre tá tendo, tranquilo? Só pra acrescentar nesse vídeo, pra não fazer um vídeo separado, que é games pra minha coleção, então, acabei adquirindo aqui um de Mega Drive, que tem... é o 6-pack, né? 6-pack. Tem o Revenge of Shinobi, tem Street of Rage, Colossus, tem Super Hang-On, Golden Axe e o Sonic The Hard Hog. Tranquilo, tá com a Ray Label meio safada aqui, foi eu que coloquei porque tava sem. Aí com ele veio esse Switch, veio com esse jogo e eu cumpri esse à parte, que é o Mario Party Super Star. Pra mim, assim, o meu favorito é o Mario Party 2 do 64 e esse aqui deve ser muito bom porque ele pega cenários, tabuleiros, tudo dos primeiros jogos, então acho que ele promete. Então, acabei pegando pra jogar online também no canal. E veio aqui com o Violet, eu joguei um pouquinho, tô curtindo, tô jogando em live, vou deixar o card aqui pra vocês quiserem assistir depois. Então tá aí, veio um panfletinho aqui. Deixa eu tentar tirar. Propaganda dos jogos, enfim. Então tá aí. Vou mostrar agora o console pra vocês, tá? Então acabei comprando lá no AliExpress, vou tentar deixar o link aí pra vocês, caso vocês queiram comprar. Eu não fui taxado, mas teve gente que foi. E é isso, então, sem mais enrolação, bora. Só que mais um instante. Ó, eu comprei esses Joy-Cons também, é paralelos. Veio com os trequinhos lá, na cor cinza, igual o do Pokémon aqui. Então eu comprei só pra ter um par de Joy-Cons a mais, pra jogar o Mario Party, o Mario Kart, o Mario Kart, então... É isso. É a versão do Zelda Sky Sword, alguma coisa assim, enfim. Então tá aí a frente da caixa. Eu tava em dúvida entre esse e do Splatoon. Então, creio que o do Splatoon deve ser até mais bonito, mas... Esse aqui me chama mais atenção. Então, tem aqui a lateral, mostrando os pokémons iniciais. Que é o... Eu não vou saber o nome, que eu sei que é de água, fogo e planta. Virando aqui, mostra um pouco mais sobre o Nintendo Switch e também os detalhes dessa edição. Aqui mostra mais um pouquinho o que contém aqui no OLED, enfim. Em cima o logo da Nintendo e embaixo algumas especificações e esse aqui é uma versão chinesa, tá? Então, bora lá. Pra abrir, puxa o trequinho aqui e puxa o trequinho aqui. Tem mais algumas especificações e abriu. Eu vou mostrar aqui os Joy-Cons. A cor não me chama muita atenção e é bonito, tá? Só que a cor não me chama atenção. Aqui tem o símbolo do Violet, que é meio que uma uva, não sei se vai dar pra ver. Vou pôr aqui no plastiquinho de volta, que eu vou deixar esse aqui guardado. Esse aqui eu só vou usar quando for jogar multiplayer. Vou ficar usando o do Zeldinha pra durar. E aqui o do... Acho que esse aqui é do Skart, né? Que é uma laranjinha. Então tá aí. Então, pra mostrar, né? Botões mais. X, A, B, Y. O de Pad, que é botão. Não é cruzinho igual o Lite. Por conta que... Quando for separar e jogar separado, aqui vira A, B. É isso. A, B, X, Y. Então tá aqui menos e mais. E aqui tem uns gatilho aqui em cima. Tranquilo? Então, é isso. Tem os botões de ombro em cima. Tem os botões de ombro aqui também por conta de jogar solto, hein? Deixa eu já guardar aqui no plastiquinho. E assim, tem muita diferença do Switch V1, viu? Eu mesmo me surpreendi. Mas bora. Tirando aqui. Então, aqui tá o Switch. Eu já instalei alguns joguinhos, hein? Que tá desligado. Tá ligando. Então, aqui a parte de trás é bem bonita. Bem bonita mesmo. É que levanta, né? Então, tem a regulagem. O máximo é esse. Já deixei esse aqui no máximo pra vocês verem. Entrada de cartão de memória. E os jogos que eu já tenho instalado na minha biblioteca. Tem bastante coisa até. Falta só instalar os jogos online. Então, tá aí. Então, aqui tem o cabo HDMI. Fonte. Aí tem o... Aquele... Grip. Mas é padrão. Então, não tem muita diferença. Não vou tirar. Os dois stripeszinho. Um na cor laranja. Outro na uva. Uva roxo. E o mais importante. O mais bonito dessa coleção. Pra mim, na minha opinião. Eu acho que é a dock mais bonita. Que é do Pokémon aqui, ó. Tem os dois detalhes dos dois Pokémon. Eu acho que é lendário. Tem um relevo no fundo. E dá pra ver bem fraquinho. Então, dá pra vocês verem aí. O diferencial dessa dock. Que tem já entrado. De internet. Pra ele. As duas USB manteve. Não lembro se tinha entrada aqui. Mas eu acho que não. E aqui HDMI. Rede. E de força. A USB que tinha aqui na normal. No V1. Não tem mais. Então, eu acho que é isso. Player. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa versão. Essa é a minha aquisição. Eu vou deixar. Pedir pro editor cocair o nível. De todos meus. Quando eu for postar. Unbox. Dos meus consoles. Eu vou pedir pra ele deixar o nível de raridade aqui. Que eu uso no console Variation. Eu fiz uns vídeos. Caso vocês queiram assistir depois. Eu vou deixar aqui nos cards. Beleza? André aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tamo junto. Os artigos.